Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner, que tá maravilhoso, você não pode perder, tá sim de novidades. Mas antes quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal, pois tem vídeo novo aqui toda semana. E não se esqueça de deixar aquele like, pois ajuda muito. Então, chega de falação, vambora pro vídeo, porque o vídeo tá babado. Vambora! E o vídeo de hoje foi gravado no Parking Shop Canoas, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos falar deste look que eu fiquei encantada. Eu adoro essa estampa grid, gente, é linda demais e nunca sai de moda. É uma viscolaicra, ela tem decote V, a manguinha é mais curta e ela fica bem soltinha no corpo. A composição é de 96% viscose e tem 4% de elastano. Eu peguei no tamanho M, tá no valor de R$ 59,90 e é da marca Cortelli. E eu achei que super combinou com essa calça. Olha que calça linda! E que calça confortável! É uma calça de algodão em alfaiataria, o costa em elástico na cor preta na parte das costas. Eu achei bem interessante, viu? E ela tem na cor preta também. Tem bolsinho na parte da frente e tem um detalhe aí em ribites no bolsinho. E na parte de trás o bolsinho é fake, o fechamento dela é em zíper e a composição é de 97% algodão e 3% elastano. E tem do PP ao GG. Eu peguei no tamanho GG e ela tá no valor de R$ 159,90 e ela é da marca Cortelli. Eu só achei que ficou um pouquinho grande, gente. Eu acho que eu devia ter pegado a G. Eu peguei a GG porque geralmente as cores claras ficam parecendo a celulite da gente. Aí eu peguei o tamanho maior pra dar essa disfarçada. Mas eu achei que ficou bem exagerado o tamanho. Olha só. Ou é impressão minha. Eu acho que eu tô louca, né? Eu acho que teria que ser esse tamanho mesmo. Ah, sei lá. Mas eu super levaria esse look. Mais um look que eu gostei demais. Essa blusa regata nessa cor bege, gente. Tá linda demais. Sem contar que essa cor combina com qualquer peça do seu guarda-roupa, né? Olha que gracinha. Ela tem decote redondo. Tem esse detalhe canelado no decote, nas cava e na barra. E ela tem esses pontos diferenciados na parte da frente. E ela tem duas fendas nas laterais. Ela é bem alongada. Esse é o charme dela, né? E eu achei que super combinou com essa calça laranja. Eu peguei no tamanho P. Ela tá no valor de R$119,90. É da Cortelli. E é uma malha retilínea em 100% viscose. A calça é no modelo mais básica. Ela tem costa com elástico. Eu peguei ela no tamanho M. Ela é um crepe, em 100% viscose. Tá no valor de R$149,90. E ela tem outras cores. Tem preto, verde e rosê, se eu não me engano. E ela é da marca Cortelli. E ela é super confortável. E na parte de trás, gente, ela tem bolsinhos fake. Agora, vou te mostrar o comprimento da regata. Ela é bem alongada, gente. Olha só que linda. Agora, um look bem básico de short jeans com essa blusa de algodão. Que eu achei ela um charme. A golinha é redonda. As mangas são mais curtas. Tem essa estampa frontal de letrim. Tem umas fendinhas nas laterais. Ela é em 100% algodão. Peguei no tamanho M. Ela é da Cortelli. E tá no valor de R$79,90. E é uma cor que combina com várias peças também do guarda-roupa, gente. Essa cor é ótima. E a barrinha dela é dobradinha. E esse short jeans tá lindo demais. Eu adorei. A cintura é alta no modelo mão. Tem cos fixo com passantes. Acompanha os cintos jeans com fivela redonda. Tem esses recortes na parte da frente. Tem bolsinhos. E a barra dele é dobradinha. Ele é em 100% algodão. E ele é uma lavagem mais clara. E tem do 34 ao 46. E eu peguei no tamanho 46. O fechamento dele é em zíper, botão. Ele tá no valor de R$99,90. E ele é da Blue Steel. E eu adorei esse short, gente. Lindo demais. E a parte de trás dele é toda lisa. Ele lembra um jeans, gente, marmorizado. E ele tem uns recortes aí na parte de trás, ó. Na parte de trás, não. Na lateral. Todo pespontadinho. Tem elástico na cintura. Eu achei que ele vestiu super bem. E super combinou com essa blusinha. E aproveitando esse shorts maravilhoso. Eu peguei essa camisa branca, gente. Que camisa branca incrível que é essa. Tem golinha de camisa. Tem esse fechamento em botões dourados. Em formato de bolinha. Que tá um charme. Tem manga longa bufante. E nos punhos tem um detalhe, gente. Em lastex. Eu achei ela bem delicada. E muito confortável. O tecido é plano. Em 100% algodão. Eu peguei no tamanho M. E tá no valor de R$139,90. E é da A Collection. Olha só como ela vestiu bem, gente. Linda demais. E eu não achei ela transparente. Agora eu vou tirar ela pra fora. Pra você ver o comprimento que ela fica. Maravilhosa. Adorei. O único problema é que o tricoline amassa bastante. E aí na lateral, gente, ela tem umas fendinhas. Olha que gracinha. E o link de todas as peças que eu achar no site, eu vou deixar na descrição do vídeo. E não pode faltar um vestido. E esse vestido tá maravilhoso. É no modelo midi. Tem decote coração. A manguinha dele é curta e bufante. Ele tem elástico nos ombros e na barrinha da manga. E tem esse detalhe em botões dourado. No formato de bolinha aí no busto. Olha que charme. Eu achei ele uma graça. A composição desse tecido, gente, é de 98% viscose. E tem 2% de elastano. E ele tem um babadinho lá na barra. Eu peguei ele no tamanho M. Ele tá no valor de R$179,90. E ele é da A Collection. E tem do PP ao GG. E eu achei que ele vestiu super bem. E eu usaria ele com tênis, sandalinha, rasteira. Jamais com escarpão preto. Olha o balanço que ele tem. Lindo demais. Mas eu super levaria esse vestido. E na parte de trás, gente, ele tem lastex aí, ó. Um pedacinho é todo em lastex. E o decote da parte de trás, ele é quadrado. Vestiu bem demais esse vestido. Eu fiquei louca com ele. E ao toque, assim, ele tem uma textura. Lindo demais. Eu adorei. Mais um look que eu não sei se eu adorei muito, não, gente. Eu achei que ficou meio estranho essa blusinha com a calça. Ou se eu não gostei da blusinha. Não sei. Mas vamos falar dela, né? Ela é em cetim. Tem as alcinhas finas. O decotinho é quadrado. Tá nessa cor vermelha. A cor tá bem bonita. E tem essa estampa floral aí na parte da frente. E na parte de trás, gente, ela é mais curtinha. E na parte de trás, ela tem um detalhe em lastex. Na parte da frente, ela tem esse detalhe em barra lenço. E ela tem um tecido duplo, gente, aí na parte da frente. Até que ela é bonita, né, gente? O problema é que eu acho que eu não fiz a combinação certa. Eu acho que não combinou com a calça wide leg. Eu acho que com shortinhos ali ia ficar um charme. E a alcinha é regulável. Ó, na parte de trás, ela é bem curtinha. Com shortinhos jeans, com uma cintura bem alta. Eu acho que ia ficar bem charmoso. Eu peguei ela no tamanho G. Tá no valor de R$139,90. E ela é da A Collection. Agora vamos falar dessa calça maravilhosa. Tem costas compassantes. E tem esses botões frontais na cor dourada. Que tá linda demais, gente. Que escândalo de calça que é essa. Olha como vestiu bem. A composição é em 100% algodão. Eu peguei ela no tamanho 42. Tá no valor de R$159,90. E é da A Collection. Ela só não deixa o bumbu muito bonito, né? Fica um bumbu meio quadrado. E a barrinha dela é mais larga. Mas mesmo assim, eu gostei demais dessa calça. E achei que ela vestiu super bem. E eu super levaria ela. Só não fazia essa combinação, gente. Com essa blusinha. Mas ela com a camisa branca ia ficar linda demais. E aproveitando essa calça maravilhosa. Eu peguei essa blusinha branca. É uma malha. Em lese. Com composição de 96% poliéster. E tem 4% de elastano. E ela é toda forrada aí na parte da frente. Em 100% poliéster. Ela é bem linda, né, gente? Só que eu prefiro lese em algodão. Eu acho que fica mais chique. E o decote dessa blusinha é V. As mangas são curtas e bufantes. E na barrinha da manga tem um elástico. E na parte de trás, gente, ela tem esse detalhe... Um decote V. E tem esse detalhe aí que prende os ombros. Ela é muito linda, gente. E eu achei que super combinou com essa calça. Eu peguei ela no tamanho G. Ela tá no valor de R$ 89,90. E ela é da A-Collection. E tem ela na cor verde. Lindinha, né? E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo com bastante novidades.